Olá pessoal! Portanto, padrões e padrões sempre foi um não, certo? Pois é, agora as coisas mudaram e até eu faço estas misturas, claro, têm é que ser com bom gosto e é por isso que eu decidi fazer aqui um vídeo com 5 opções de looks para vocês verem se gostam tanto quanto eu. Tchau! Tchau!